Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte, trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Somos, somos, rapaziada, do NMC, pega a pessoa do bagulho, mandando aqui pra nós Muita vibe, Prado vs Chamuel, interessante Primeira fase, edição, dois outro dois Interessante, Prado vs Chamuel É, legal, vamos ver essa brincadeira 3, 2, 1 Tem duas opções, dessa que eu explico, camarada do meu lado Hoje a morte é tua opção, só que é minha intenção, não tô mal intencionado Hoje você vê que vai sendo difícil, porque tá aqui, é um mundo tão difícil Sabe que agora eu me humano, eu quebro todos os seus danços, esses são os atos do meu ofício Vem que tá difícil aqui, você vai tentar subir Só que eu te rasgo de verdade, igual uma folha é difícil e um pouco de artifício vai subir Você vai fazendo um time, agora eu vou fazendo um free Eu te rasgo igual uma folha é difícil, porque mano, esse MC é esse que é meu artifício Independente do que eu falo, meu verso eu até perdi Mas tu sabe mano, que eu nasci MC, então traz tua ataque que o resposta tá aqui Foi um bom round, mas tava fácil pro Prado ganhar Não conseguiu acertar nenhum bagulho assim Nenhum grande ataque, tá ligado? Mas deixou grandes brechas Você tem essas duas opções, só que eu sou diferente, eu tenho uma só Até porque eu vou tá te explicando, cê tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho, entregar o que eu tenho não é uma opção Posso falar, como é que vai ficar? Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar, eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer, sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar até acontecer E se você tentar, vou garantir que você nunca vai resolver Tá em seguida, você vai ficar irmão, não tem pra onde você correr É porque não é somente, vou fazer confusão Tá bom se absorver Porque eu tô me cevando de uma copa Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é Prado 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 Seja na cautela ou no terror, tu vai fazer isso, esse que é o meu compromisso Meu serviço é salvaçalador, é dominar tudo, é mostrar qual é o meu conteúdo Mostra o que que eu sou, rapazes tá fazendo, então se você tá duvidando Mostra esse deboche pro cara que não tá aqui concorrendo Bom round também, mas dá pra chamar ou levar Cês dois, tipo, as duas, boa Mas foi um pouco direto, fez muito freestyle Cê fala que cê é avançador do teu trabalho, então o parceiro tá demitido Ele fala que o castelo dele, ele vai levantar Eu destruo o teu castelo de areia, porque hoje eu tô junto com o levantar Cês dois, tipo, o meu bebê, só pra acabar contigo Faça o meu verso, rap, se você tem você já tá fudido Pra ter um jogo, tô no contorne, eu tô com fogo, não tá nem vendo Por isso que você treme, se você é um jogo, eu sou todo meu tempo de alguém Cês dois, tipo, a minha mão, a cara tá fingindo Apa da do fio, cê não me vigora Eu faço isso, eu não faço isso, eu posso servir, tudo é na contramão Aí parceiro, eu não tô meu opcionado, eu sou quem dá tua opção Apa do fio, cê também tem minha opção Tá embaixo do meu pé, faço meu free, hoje bate o coração Sabe na sala do pé, pega a água do banhé De verdade, meu parceiro, agora nunca se esqueça Mano, isso não é deboche, é que eu aprendi a nunca baixar minha cabeça Terceiro round, respondeu bem pra caralho Eu falo Começou com uma básica, depois foi só aumentando Só toma, 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 toma Rarai, de graça Batalha é bagulho doido, esse terceiro rolê vai ser bom, hein Conversa brincadeira Rarai, de graça Tá tranquilo, irmão, tá ligado que eu vou te falar Que agora nessa curva no cabaço Ou cê até falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra, papai, ovo, tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Eu já nasci lá Eu vou gaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes sou necessária Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Enquanto a qualquer um que estiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra você ver Eu errei de novo Cê falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a mão na ponta pra explodir Se você pisar nele, eu me pôr no todo esse jogo Você se fudiu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu não tô no jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai perder sete vez Porque eu que decidi os três sete erros Tá aí, garoto, eu não te papiro Sem vontade, o Prado já tá no caminho Com certeza, você nunca vai arrumar nada Porque eu vim de uma tia, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho eu, tá com o pincel Por isso que eu tenho aceitado E sou muito melhor que esteja em ti Ei, 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 tá subindo Hoje eu já jogo, tem fera aqui Eu sou MC, eu te papo de inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar e comprou uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que calar a sua É, Prado, levou, caralho Que batalha bolada Na hora que ele gaguejou com o Samuel Eu mando a resposta do gaguejar Deu uma virada no round pro Samuel, tá ligado? Mas o Prado conseguiu correr atrás Conseguiu recuperar o bagulho Terminou bem o round Deu 9 Prado Caralho, bagulho doido, essa batalha aí Eita porra Eita porra Que batalha bagulho doido Parceiro Que batalha bagulho doido Eita porra, gostei dessa aí Caralho Cê é doido Babulho doido Rapaziada Beijo é batalha, beijo que vocês acharam Tá porra Tamo junto misturado Fazendo nas cria Comenta o bagulho top Pra lá gravar aquele react E a lá minha troca Eita porra Tchau